O que é que eu vou fazer mesmo? É para você se apresentar, vai lá! Então, tá bem. Eu sou o Caio de Rara Casano, um samurai da noite de grande família com o Caio de Rara. Pode ter a humildade e a lição da natureza. Também sou membro da tatuação da cruz. Eu sou o Caio de Rara Casano, e eu civilizo o Anil, com o Minha Poder e o Direito. Contralamento com a espada, estou muito rápido com ela. Gosto muito de escrever a prova, mas eu não tenho que ir. Eu não tenho muito contato com a natureza. Hum, qual é que eu ia fazer? Faz uma vez em tudo o chamado dos pássaros. Todos caírem. Adorem minha noite. Muito obrigada. E por ser um policiais. Podemos nos ver na próxima. E por ser um policiais. Obrigado.